Turn down for what? 3 mago, 20 gigante, rei e bárbaro 4 servo e 2 cura Agora vamos ver o meu primeiro ataque 20 troféus, 240 mil de roubado E como vocês podem ver, a Atalha está vendo que os coletores dele Estavam cheios, está vendo? Isso, aí é muito bom, a vida é bem grande Eu não gosto muito de ver bastante As clínicas que tem que correr bastante, eles são bem lentes Então, aí eles estão destruindo, podem ver Eu jogo meus magos por trás, que eu aprendi no canal do Youtube O canal Play Rádio, eu vou deixar o link na descrição aqui O gigante não é pra destruir, é pra deixar as defesas de olho neles E os magos vão destruir por trás O mago dá bem, muito mais Meu mago vai pro nível 4 agora, pra ele ficar bem mais forte Eu jogo o servinho só pra dar uma ajudadinha Aquela defesa aérea ali O mago do meu servo Meus irmãos já foram na defesa aérea E... Tchau defesa aérea Agora foi na tua água aqui, ó Nossa, o gigante tá precisando de bater aí, ó Esse gigante tá um fraquinho ali, ó Só tem um mago pra trás ali, ó Aqui meus irmãos já foram ver, ó Tchau, tem vários magos pra trás Então dali um mago, ah, já morreu Agora meu rei baro vai levar a fama que ele vai destruir A fama, né Tipo, pra isso que ele vai destruir ali, ó O meu quarto é 100% É, meus ataques são assim Eu ataco um vila com os coletores de nível 10 pra cima E vila fácil, né Meu mortero vai pro nível 4, esse aqui, ó Eu não upei ainda ele Mas vamos ver, né Os pessoais também vão melhorar daqui a pouco Quando eu conseguir dinheiro, que eu tô com 299 mil Ah, galerinha, eu esqueci de... Eu não esqueci, né Eu não upei minha torre do mago Eu upei essa aqui, ó Pro nível 2 E depois vou upar pro nível 3 Depois vou upar essa pro nível 2 Ah, aqui, ó Meu mago vai melhorar pro nível 3 Ele vai dar muito dano Dá 125 de dano E muita vida Então, é... Chegamos lá Mais um vídeo De um vídeo, né E... Falou, galerinha Não gravou 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 Obrigado.